Ao batizar, nós não estamos representando o batismo de João. Não, 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 não. A água que é derramada sobre nós é a água que vem do lado de Cristo. Por isso é que a Bíblia fala que há um só batismo. Não existe dois, três, quatro, cinco batismos. O batismo na igreja católica existe de duas formas. Imersão por infusão. Sempre a igreja fez, sempre a igreja fez. Mas vamos lá, eu vou explicar direitinho. A água tem um significado e um simbolismo muito grande no evangelho e principalmente na igreja. A igreja, desde quando foi fundada, há dois mil anos atrás por Jesus, a igreja sempre tem na água um símbolo muito forte. Por quê? O batismo cristão, o batismo que a igreja católica começa há dois mil anos atrás, não é simplesmente um banho de purificação. É uma transformação do ser. A pessoa, quando é batizada, quando a água é vertida sobre ela, quando ela é mergulhada, o que acontece na vida dela? Ela passa a ter a vida de Deus. Deus, ela passa a ter uma vida completamente diferente da que ela tinha. É uma transformação ontológica. A palavra ontológica é muito filosófica. Ontológica significa o seguinte, uma transformação do ser. É a pessoa transformada no seu ser. Ela passa a ter a vida de Deus nela. São Pedro, na carta que ele escreve, ele fala assim, A pessoa, o batizado, tem parte com a natureza divina. Olha, ele passa a participar da natureza de Deus. Agora, por que a água? A água é usada no batismo por causa da água que verteu do lado de Cristo. Atenção, João capítulo 19, no relato da crucificação, Um soldado, esse soldado depois foi identificado como sendo São Longuinho, Esse soldado, ele ao chegar perto de Jesus, ele enfia a lança do lado de Jesus e ali sai sangue e água. Sangue e água. A igreja sempre viu nessa água como aquela água que saía dos rios ali no Gênesis, que irrigava todo mundo. Sempre viu essa água como Ezequiel disse que do lado direito do templo surgiu uma água e a água que surgiu, que saiu do lado de Cristo, é a água que transforma a todos nós. Por isso, no batismo, nós usamos a água. Sempre, sempre, sempre a igreja usou a água para lembrar que a água que saiu do lado de Cristo vem sobre nós e nos purifica, não, somente purifica, nos liberta do pecado original e nos faz parte da natureza divina. Olha aqui, agora eu vou explicar. Por que que nós usamos a água? Por que que alguém usa infusão? Infusão é quando a gente joga água na cabeça. Imersão é quando a gente entra. Por quê? Por que, gente, o nosso batismo cristão não é o batismo de João Batista. O batismo de João Batista era um banho ritual, que a pessoa entrava como se fosse um ritual para se banhar ali no rio. O nosso batismo não é um banho ritual. Então, por isso, a água que é derramada sobre nós é a água que vem do lado de Cristo. A água que brota do lado de Cristo e vem sobre nós. Ela pode vir sobre nós por infusão, derramando sobre a nossa fronte, ou ela pode vir sobre nós quando nós entramos na água do batismo. Quando a igreja católica apresenta as formas de batizar, ela lembra justamente isso. Não é a maneira de ser batizado que é importante. Se é derramando a água ou se é entrando na água. Importa, sim, que seja água que seja derramada sobre nossa cabeça. Para lembrar da água que saiu do lado de Cristo e foi derramada sobre nós. A igreja sempre batizou nas duas formas, infusão e imersão. Sempre, sempre. No começo tinha os batistérios, onde tinha, de repente, a piscina, onde você batizava por imersão. Tinha também as pias batismais, que a pessoa era batizada por infusão, derramando a água. Volto a dizer, ao batizar, nós não estamos representando o batismo de João. Não, 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 não. O batismo de João é um outro batismo, o batismo de João Batista. Ao batizar, nós não estamos fazendo um teatro do batismo que foi o João, enfiando de um Rio Jordão. Não. Nós estamos lembrando da água que brotou do lado de Cristo e veio sobre nós. No início do cristianismo, o sentido de ser batizado é morrer com Cristo na cruz e ressuscitar com ele. Quem é batizado é mergulhado não na água, é mergulhado na morte e na ressurreição de Jesus. Quando eu sou batizado, eu sou mergulhado. A palavra batismo significa mergulho em grego, batismem em grego, significa mergulho. Quando eu sou batizado, mergulhado, eu sou mergulhado na morte e na ressurreição de Cristo. Eu morro com Cristo e ressuscito com ele. Todo batizado morre com Cristo na cruz e ressuscita com ele. E a água, e aí o batismo me torna diferente não só externamente. O batismo transforma o meu ser. Por isso é que a Bíblia fala que há um só batismo. Não existe dois, três, quatro, cinco batismos. Um só batismo. Não existe outros batismos. Uma vez que você foi batizada, você foi batizado. É muito bonito a gente ver as várias formas. Os ortodoxos, eles batizam de uma maneira muito interessante, que o padre pega a criança, tem uma pia enorme, e coloca a criança lá dentro, mergulha lá dentro e tira a criança, e põe de novo, e põe de novo, e faz isso três vezes. As religiões evangélicas, elas batizam às vezes com a piscina, tem um lugar próprio para batizar. Você vai vendo outros lugares que batizam somente em rio. É muito bonito, porque a água tem essa característica de purificação, mas no cristianismo, além da água ser somente a purificação do pecado original, ela é a minha participação na morte e na ressurreição de Cristo. Rezo por todas as intenções que vocês apresentam, por todos aqueles que vocês deixam escritos aqui. Deus abençoe você, tenha um bom dia. Dia santo e abençoado.